Discordo totalmente. Tendo a discordar. Vou ser neutro aqui. Tendo a concordar. Concordo totalmente. As próximas legislativas estão à porta e decidimos trazer o votómetro do Observador para ajudar, quem sabe, os mais indecidos a saber onde vão colocar a cruz no boletim de voto. Lembramos que este questionário não é para recomendar a intenção de voto a ninguém, é apenas uma ferramenta para ajudar à reflexão. Vamos lá? O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde, independentemente do prestador de serviço. Concordo. Tendo a concordar. Concordo totalmente. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde, independentemente do prestador de serviços, público, privado ou social. Concordo totalmente. O importante é as pessoas cuidarem-se e não de como é que são cuidadas. Tendo a concordar. O aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário e positivo para a economia? Sim. É positivo e é essencial porque também existem muitos trabalhos e também existe uma contribuição por parte dos imigrantes. Eu concordo totalmente. Tendo a concordar. A TAP tem um papel estratégico para Portugal e deve ser mantida, mesmo que isso implique gastar dinheiro público. Porquê que se riu? É um assunto que está a ser discutido muito neste momento. Sim, riu-me porque o dinheiro não é público. O dinheiro é meu, é seu, é de todos nós e parece que o dinheiro vem do ar ou do Estado. O Estado não vem, o Estado vem das pessoas e eu discordo totalmente. Não tenho uma posição muito definida em relação àquele que é o papel da TAP neste momento em Portugal e de Portugal para o mundo. Por isso vou-me manter neutro, se calhar, aqui. O Governo deve intervir no mercado de arrendamento, por exemplo, promovendo a construção de habitação pública para proteger os inclinos. Deve. As rendas são altíssimas. Uma renda é mais alta do que o salário mínimo. Eu acho que o que não compete muito ao Governo mexer com esta parte, pronto, da parte mais imobiliária e etc. Eu acho que não. Eu acho que não porque o mercado deve agir normalmente, lei da oferta e da procura e aí naturalmente a rendas baixa. Vamos ver o resultado? Vamos ver. Não é de todo este o meu partido. O Governo foi o que deu a maior. Neste momento não é a minha atenção de voto. Mas dá para refletir. Dá perfeitamente para refletir. Se calhar vou-te mais a atenção a outros partidos também. José, o que é que lhe parece? Vai chocar um pouco de tudo, não é? Deu-lhe aí o PS em primeiro lugar e a Iniciativa Liberal em segundo. Acha que está mais ou menos de acordo com aquilo que estava a prever ou nem por isso? Acho que de acordo com as respostas que foram dadas, está muito perto do que seria o esperado. Portanto, tem chega-se a CDS, Bloco de Esquerda, CDU e PAN aí no pódio. Pedro, acha que corresponde ou está longe daquilo que são as intenções? Muito longe. Está muito longe. Portanto, desta vez o votómetro enganou. Pegou completamente. Já trouxemos o votómetro a estes eleitores. Agora é a sua vez de responder ao nosso questionário. Para isso, basta ir ao site do Observador em observador.pt.